Reconhecida desde 2006 pela Fundação Palmares como Quilombola, a Comunidade Lixiguana do município de Serrito completou um ano de associação. Entre os trabalhos que desenvolve, o destaque são as atividades de resgate e valorização da história de seus antepassados. Com 24 famílias associadas, a Associação Quilombola da Lixiguana é recente, mas já permitiu avanços importantes aos sócios que são produtores rurais. Eles passaram a ter acesso a políticas públicas e hoje são fornecedores do Programa Nacional de Alimentação Escolar e têm acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos. A gente vem acompanhando eles há seis anos, mais ou menos. Então a gente desenvolve, a gente faz reuniões mensais, todas as reuniões a gente participa, então a gente começou trazendo o que eles queriam saber, né? Sempre procurando, buscando o que eles gostariam de entender melhor. Com a formação do grupo, a gente começou a conseguir trazer políticas para eles, né? Então tem o pessoal que nos ajuda bastante, a Secretaria de Saúde participa junto, então tem atendimento médico lá. Com a enfermeira, tem nutricionista, já foram psicólogos, já foram assistentes sociais, a Secretaria de Assistência Social também já foi lá para esclarecer sobre as políticas, já fizeram cadastro único lá na comunidade. A última reunião de 2017 foi um pouco diferente das convencionais, que ocorrem uma vez por mês na localidade do grupo. Ela aconteceu no Sítio Garcia, nas ruínas do que antes era uma senzala. E além do lugar escolhido, a cobertura de palha, o pão na pedra e o café da chaleira, traços tradicionais da cultura quilombola, fizeram da ocasião mais do que um encontro mensal. Foi um resgate à história para a valorização dos antepassados. É importante até, não só para as pessoas mais velhas, mas para as crianças, para rever, digamos, os trabalhos que as pessoas passavam antigamente, que hoje em dia a gente olha para essas paredes e assim, foi tudo feito brutalmente, né? Eu acho, sim, que o trabalho que a gente está fazendo aqui é muito bom, porque valorizou a nossa... Porque hoje tu só pensa em trabalhar, não é? Tu só pensa em correr, trabalhar. Então, nós se tiramos para o mês, uma tarde, duas ou três horas ali, esse grupo se reúne. E sempre tem alguma coisinha diferente, né? A gente se reúne ali. Hoje, claro, hoje a gente fez com como se bebe, mas lá não. Mas sempre vem um palestrante, isso lá, cada mês se traz um palestrante ali, então é bom isso aqui. Para Dona Estela, o resgate foi também uma oportunidade de conhecer a história da sua família. O sítio, que era de propriedade de seu bisavô, foi cenário da história de amor entre seu avô, filho do possuidor de terras, e de sua avó, filha de uma das escravas da casa. Estou conhecendo hoje, onde meu avô e meu pai sempre contavam, eu estou conhecendo hoje. Eu tinha vontade de conhecer quando a casa estava em pé, completa, assim, né? Mas nunca tive a oportunidade. E eu tinha uma senhora que era a tia da minha mãe, que era a mucamba do meu avô, desse avô que morava aqui. Ela se chamava Ernesta, né? A mucamba, né? Então, ela também nos contava esses calcos. Era um amor escondido, escondido, o amor os filhos não sabiam. Aí depois que os filhos estavam tudo criados, alguns casados, aí eles casaram para os filhos herdar, senão os filhos nunca herdavam, né? E a senhora se orgulha dessa história? Eu me orgulho, eu tenho orgulho da história dos meus avós. O autorreconhecimento dos membros da comunidade, enquanto quilombolas, foi resultado de um longo processo. Esse trabalho começou há muitos anos atrás, acho que uns 10, 11 anos atrás. Eu vi o seu Rubinho numa feira fazendo pão de pedra num cantinho e eu vi que ela lhe é coisa de quilombola. É quilombola? Não, a gente não é. E aí começou todo um trabalho com um colega da Municipal da Ematéria, que me chamou aqui, e a gente começou a fazer a conversa com eles, né? Então, tem toda a questão do resgate, de cultura, de autorreconhecimento, né? Então, tem um tempo muito grande, né? E entre esses 10 anos, 11 anos para trás e hoje o reconhecimento como associação, né? Porque é autorreconhecimento, é afirmação, então isso realmente demora, né? E antes de todo esse processo, o senhor não se identificava como quilombola? Não, porque eu nem sabia essa palavra, o que queria dizer quilombola. Aí um dia a gente se encontrou com a Regina, né? E a Regina foi explicando. Então, aí a cabeça foi girando, mas até ali ainda estava muito difícil para mim acreditar que eu era quilombola. Qual a importância que tu acha para a comunidade desse autorreconhecimento? Isso que está feito hoje é a valorização, né? O reconhecimento, o fortalecimento do grupo, né? Hoje eles estão como associação e aqui, ó, estão hoje aqui num lugar que era senzala, num lugar que era de tristeza, que era de terror, de dor e amargura, e hoje nós vamos fazer uma festa, comemorar um ano de associação e um ano de atividades. Isso é o máximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.